Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear, sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear Ame o Gummy Bear, Gummy no Gummy Bear, eu canto, danso e me balanço, eu sou o Gummy Bear Gummy, 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 Gummy Bear, Gummy, 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 Gummy Bear Fecha atenção na dança, assim que...